Fala pessoal, tudo bem com vocês, mano? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano. E eu tô aqui pra jogar esse jogo do capeta, mano. Enfim, já deixa muito like, mano. Tá amarrado, mano? Deixa muito like, se inscreve no canal, mano. Eu tô me cagando de medo, mas enfim, mano. Bora lá, eu vou botar pra tela aqui. Mano, sei lá, mano, vamos botar no, sei lá, normal, né? Meu Deus. Tá, gente, vamos começar. Deixa muito like, pelo amor de Deus, mano. Eu tô cagado aqui, mano. Mano do céu, família. Já, já, já estamos jogando, mano. Olha ali, mano. Pôsteres de filmes de terror. Legal, tem propagandas no meio do jogo. Então, é... Se vocês ignorem. É até bom, mano, que a gente não fica morrendo de medo. Vamos ver a nossa irmã, mano. A gente tem que ver a nossa irmã. A porta tá trancada. Meu Deus, tô matando a criança. Deu ruim, deu ruim. Charlie, cuide de Lily. Fui chamado ao hospital. Não se preocupe, ficará tudo bem. Beijo, mamãe. Sei lá, mano. Puts. Pra assistir, tem que ver vídeo, mano. Não, não, não farei isso. Não, quero salvar. Me lembrou Resident Evil. Tem por lá nenhuma. Ah, papai, eu posso me esconder? Não, não posso me esconder. Que isso, mano? Meu Deus, mano. Sei lá, velho. Tem vários nomes aqui. Era pra ser uma pista? Ah, daí tá de sacanagem, mano. Opa, tem uma porta aqui. Tá trancado, meu Deus. Deus, que desespero, velho. Doze, onze, oito, nove. Doze, doze, onze, doze, onze, doze, onze, oito, nove. Ah, moleque, a gente é um gênio, mano. Caraca, mano, dá pra comprar, mano, uma arma? Que doideira, família. Uma criança. Mais tarde a gente avalia, mano. Caraca, eu sou uma criança e tenho uma arma. Beleza. Eita. Peguei o balão do capeta, mano. Mano do céu. Com a ajuda de balões vermelhos, você pode mover-se entre o mundo real e o mundo dos sonhos. Sua mãe nunca mais vai voltar. Caraca, mano. Que bizarro. Caraca, gente. Caraca. Mano. Em breve, Maurício Willow, para sempre entrar no seu mundo. Mano. Que isso, cara? Preciso sair de casa e procurar por ajuda de Lily. Recentemente, fui com minha mãe e Charlie ao parque de diversões. Vimos um palhaço terrível. Foi um horror. Desde então, tenho sonhado com ele todas as noites. Charlie sonha com ele também. Meu Deus. Tem nada na gaveta. Olha ali, mano. O It, velho. Que viagem, velho. E então, eu vou te matar. Você matou meu irmão. Olha isso. Ai, que susto, mano. Que susto, pai. Caraca, mano. Vamos voltar para o mundo real, porque tá... Olha a propaganda, né, gente? A gente ignora aqui. Que bizarro, mano. Eu não consigo acordá-la. Caraca, papai. Que que eu faço, família? Desgraça, velho. Saímo, mano. Caraca, mano. Que jogo bizarro, família. Encontre uma maneira de descer para o primeiro andar. Tá difícil, mano. Tá difícil. Tá trancada. Opa, tem alguma coisa aqui. Ih, vai dar ruim, mano. Pegamos uma lanterna. Pega uma faca também, fio. Cara, que bizarro, mano. Que isso, mano? Tava trancado, gente. Acabou, é isso? Não, não acabou ainda. Mano, vamos explorar tudo, velho. Tá trancado, mano. Ai, que susto, mano. Ai, que susto, mano. Que susto, mano. Olha aí, ó. Vamos entrar no mundo do capiroto, mano. Meu Deus, gente. E aqui a gente não tem a arma. Cara, eu tô preparado pro susto já, mano. Ah, mano. Gente. Vocês tem noção disso, mano? Certo que eu vou morrer. Ai, vai ter alguma coisa aqui. Certeza, mano. Que vai dar ruim, mano. Vai dar ruim. Não é possível ser tão fácil. Ah, papai. Ah, mano. Vai dar muito ruim. Cara, a gente tá pegando um monte de item, gente. Eu não sei. Isso é um puzzle. Pera aí. É um puzzle. Mano, que difícil, velho. Olha aí, mano. A gente tá ficando ninja nisso aqui, velho. Três, oito, quatro, cinco. Três, oito, quatro, cinco. Mano, meu coração não aguenta, gente. Ah, meu Deus. Não escutem isso. Não escutem isso, mano. Propaganda. A gente não dá pra escutar, mano. Como é que eu pulo isso aqui, mano? Trancou meu jogo? Ah, tá de sacanagem, Kawai. Ô, Kawai. Porra, mano. Kawai bugou meu jogo, mano. De boas, mano. Kawai travou o game, mano. Mano, já era. Acabou aqui a gameplay, velho. Eu tava indo muito bem, mano. Pera aí. Vamos tentar aqui recuperar o jogo. Será que salvou, mano? Eu vou fechar e vou abrir de novo, mano. Nossa, eu tava indo muito bem, mano. Eu tô cagado, mas eu tava indo bem. Vamos botar aqui, ó. Ó, eu acho que salvou. Vamos ver, mano. Tomara. Eu tinha ido muito bem. Ah, não, mano. Ah, gente. Eu não vou jogar tudo de novo, mano. Enfim. Se vocês querem uma parte 2, comenta aí. Deixa muito like. Eu tô cagado de medo. É uma hora da manhã. Então deixa o like. Valeu, falou e fui.